Então pessoal, estamos aqui para mais um dia da nossa semana dos quadrinhos. Era para ser uma semana diretão que eu ia postar vídeo todos os dias, mas como vocês podem ver, eu não consegui colocar vídeo todos os dias, mas eu vou completar então o ciclo de 7 quadrinhos indicados. Hoje nós vamos falar sobre esse quadrinho aqui, Carnívora, criado pelo Pericles Jr., lançado aqui no Brasil pela editora AVEC. E é sobre vampiros. Logo depois da vinheta, vem comigo! Então pessoal, como vocês podem ver aqui, esse é mais um trabalho primoroso que a editora AVEC nos brinda, sempre com suas edições excelentes, suas edições de luxo, e o mais importante ainda, trazendo obras de autores nacionais, olhem para vocês verem gente, um quadrinho nacional, isso é de se admirar e de se elogiar e bater palmas de pé. E vamos lá, vocês podem ver, a arte gráfica do quadrinho é toda em preto e branco, nos lembra muito aqueles quadrinhos antigos que a gente tinha nos anos 60, anos 70, né? E o interessante é que a história toda se passa aqui no Brasil. Isso mesmo pessoal, toda a história é brasileira. Gente, me desculpem os ruídos ao redor aqui, porque está difícil aqui em casa hoje, mas eu tenho que gravar o vídeo para vocês. E é o seguinte gente, nós vamos acompanhar o nosso personagem principal, o nosso protagonista, que me desculpem eu esqueci o nome, vocês sabem que eu sou péssimo com nomes gente, mas é o seguinte, nosso protagonista principal, ele é um policial, que faz parte daquela turma que enfrenta crimes organizados, esse tipo de coisa. No caso é esse cara aqui, ele é o nosso protagonista. Ele acabou de sofrer uma perda muito grande, a esposa dele foi sequestrada e está desaparecida há um certo tempo. E a polícia, os amigos, companheiros de trabalho dele, já terminaram as investigações e deram ela como morta. Só que acontece que ele não aceita isso de jeito nenhum, na cabeça dele essa moça não está morta, a esposa dele não está morta. E tem todo um esquema aí de que a esposa dele, ela era filha de um grande magnata e tudo mais, e o relacionamento dos dois não era visto com bons olhos pelo pai da moça, e tem toda uma trama, uma subtrama nesse texto aqui. E acontece que começam a acontecer vários, digamos que, incidentes envolvendo esse morro aqui, vocês estão vendo, né? Esse morro aqui que antes era uma favela, agora foi todo abandonado porque correm boatos de que demônios rondam por ele, e quem se atreve a entrar nesses morros não volta mais com vida. E a história segue em frente com esse, com essa subtrama, porque o nosso amigo policial, ele vai se meter naqueles morros, porque ele começa a receber então, algumas dicas, algumas, digamos que, algumas diquinhas por aí de que a esposa dele pode estar bem viva e escondida nesses morros. E, pior ainda, correndo grande perigo, já que esses morros são assombrados e tudo mais. E eu paro de contar a história por aqui, porque senão vai ser dar mais spoiler. A capa em si já entrega muita coisa pra gente, o próprio título da obra já entrega muita coisa pra gente, mas eu paro de contar por aqui. A história é primorosa, é divertida demais, eu adorei, eu simplesmente devorei a história, porque eu não conseguia parar de ler. Os quadros são belíssimos, como eu disse, esse efeito de história em quadrinhos, em preto e branco, me remete muito às antigas histórias das revistas Creepy, das revistas Eerie, e dessas revistas de terror dos anos 60 e 70. E foi muito divertido ver uma história de terror se passando aqui no Brasil. É muito legal, gente. E é uma aventura incrível, é uma história de terror incrível. O final é muito bom, gente, é muito legal. Tem esses personagens, esse personagem que vocês estão vendo aqui, então, ele vai ser um dos grandes personagens. E é uma HQ sensacional, eu recomendo pra todo mundo. E eu com certeza dou a nota de 5 Corujinhas, porque merece demais. Procurem Carnívora, leiam Carnívora, comprem Carnívora, da Editora Avec, e criado pelo Pericles Jr. É uma obra sensacional, que vocês devem conhecer. Quem gosta de vampiros, quem gosta de quadrinhos, e quem quer conhecer quadrinho nacional, precisa conhecer Carnívora. Então, fica a dica, pessoal.